E hoje a TV Brasil lança uma nova programação. Ao meio-dia, as praças de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro estreiam telejornais locais. Foi ao ar hoje também o repórter nacional, o primeiro jornal da rádio nacional transmitido pela TV, que foi às 7h30 da manhã. E hoje tem também estreia da nova temporada do Sem Censura em novo formato. Será às 9h30 da noite e terá uma hora de duração. E a partir de hoje a TV Brasil exibe a novela Os Dez Mandamentos às 8h30 da noite. A superprodução reconta a saga de Moisés desde o seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida. A novela vai ao ar de segunda a sábado, sempre no mesmo horário.